Olha só, para quem falou que produto Apple não entra em promoção de Black Friday, pessoal, entrou sim, hein? Olha o link na descrição para vocês. MacBook Air, modelo já M1, tá bom? 2020, 13.3 polegadas, cinza espacial, um dos mais bonitos na minha opinião, tá bom? Cinza espacial no MacBook Air, ele é simplesmente lindo, 8 GB de RAM, 256 GB no SSD, já com Apple M1, tá bom? Anúncio oficial da Apple para vocês, tá bom? Distribuidor autorizado de R$ 12.999, saindo por R$ 6.300,40, ou seja, isso é equivalente a um desconto de 51% off no Pix para vocês, tá? Lembrando que você pode comprar ainda em 10 vezes sem juros, de R$ 663,20 sem juros. Gente, acessa o link na descrição, dá aquela conferida. MacBook é MacBook, para quem gosta de viajar, o MacBook Air é uma referência, é o notebook mais vendido do mundo, com uma performance sensacional. Se você tem iPhone, você consegue compartilhar os arquivos do iPhone, pessoal, para o MacBook com uma facilidade, assim, impressionante, impressionante. Eu sou fã da Apple, os notebooks da Apple são maravilhosos, tá? Performance, designer, qualidade de tela, tempo de bateria, o som dele muito robusto, conexão com a internet, Bluetooth, teclado muito gostoso de digitar, o teclado é iluminado, MacBook é a referência de laptop no mundo inteiro. Aproveita a promoção de Black Friday, o link está na descrição, dá uma olhadinha, dá uma conferida, vê se cabe no seu bolso para você poder estar atualizando o notebook que você está atualizando no momento, tá? Que você está utilizando no momento, tá bom? Ó, placa gráfica, Apple M1, 8-core GPU, com tela tátil, não, né? Que a tela do MacBook não é touch, então isso é muito importante. A Apple até hoje não fez um notebook com tela touch, falam aqui porque o Jobs falou que as pessoas não devem ficar tocando na tela do computador, mas eu acho que para o ano que vem a Apple deve mudar isso aí nos próximos modelos de MacBook, é algo que para algumas pessoas faz bastante diferença, tá? Resolução de tela 2560x1600, processador Apple M1, sistema operacional MacOS Ventura, capacidade do disco do SSD 256GB, memória RAM 8GB de RAM, resolução 2560x1600, com retina display, placa de vídeo Apple M1, 8-core de GPU, conexão com Wi-Fi, Bluetooth, modo de som estéreo. O link está na descrição, pessoal, frete grátis, envio imediato para vocês, acessa e garante o seu novo MacBook Air para você já começar o próximo ano com um computador sensacional. Deixa o seu like, se inscreve no canal, a gente vai estar acompanhando os melhores preços da Black Friday, tá bom? As melhores promoções, então já esteja inscrito com o sininho ativado, tanto de produto Apple quanto de outros produtos também, a gente vai estar trazendo os melhores preços do Brasil nessa Black Friday 2024 para vocês. O link do MacBook Air está na descrição, só acessar para garantir. Deixa o gostei, se inscreve no canal, a gente se vê no próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!